Salve galera! Começando mais um vídeo da família Piloá. Sejam bem-vindos ao nosso simples e humilde canal. Galera, é o seguinte, se você não viu o vídeo passado, volte um vídeo aí. Nós viemos conhecer um local que nós estamos aqui ainda, desde o vídeo passado, ó. Umas cachoeiras ali, ó. Chama Salto Botelho. Então, se você quiser vir pro camping, vir conhecer, fica 25km do camping. Uma estradinha de terra de uns 8km e depois só asfalto. É bem tranquilo, bem de boa. Ó, aqui tá. Cuidado, área de risco para banho. Não facilite, mas não é proibido, não é proibido nadar. Ali tá uma placa, proibido parar estacionar. E eu parei. Por que que tem essa placa aqui? Eu conversei com o guardinha ali. Ele falou assim que é por causa do... Do Covid, né? Então eles colocaram essa placa pro pessoal evitar de ficar parando veículos aqui embaixo, né? Parar lá pra cima lá. Mas como hoje nós estamos numa quinta-feira e não tem ninguém. Então, vai dar sorte. O que que eu quero mostrar pra vocês hoje? Galera, tem umas coisas que eu vou falar pra você, né? Eu tô com medo. Se a gente tivesse oportunidade de pegar e arrendar, a gente pegaria. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é um clube. Eu vou mostrar pra vocês lá dentro desse clube. Eu não conheço também. Oi, gente. Mas eu ouvi falar. Fala, Duda. Não é que eu tô querendo mentir, não. Mas eu tô com um pouquinho de medo. Aqui é um clube. Antigamente era um clube bem forte aqui. Clube de Campos Salto Botelho. Se vocês procurarem aí, acho que se eu não me engano, chama Hans Weird, eu acho que é. Clube Hans Weird, eu acho que é. Se eu não me engano. Só temos que tomar certo cuidado com cobra, viu, Dudinha? Porque a última vez que ele entrou no carro abandonado, tinha uma cobra. Olha isso aqui, galera. Aqui, pelo jeito, era um bar. Ó. Aqui era um bar. Duda, vamos andando olhando pro chão, hein? Ó. Aqui, pelo jeito, era um salão. Um salão de festa, ó. É um restaurante. Olha aqui, tem até aquele negócio do buffet do restaurante jogado aqui, ó. Só colocava comida. Olha isso aqui, galera. Você imagina se a gente tivesse a oportunidade de alugar um local desse. Mas vai muito dinheiro pra reformar, né? Mas você imagina isso. Isso aqui na época funcionava mesmo. Olha aqui, ó. Vamos entrar na piscina. Ó. Aqui, com certeza, eram duas duchas que tinha. Olha aqui, ó. Ó. Aí você entra aqui. Olha isso aqui. Nós louco fazemos uma piscina no camping. E olha isso aqui. Meu, olha que judiação. Essa aqui é infantil. Essa aqui é infantil. Olha. Meu, dá muito, muita pena disso aqui. A gente acha que tá um pouquinho encheu, só que tá tudo. Olha que judiação. Nossa. Aí você entra aqui. E aqui era a piscina de adulto. Meu, essa piscina deve ter uns dois metros de fundura. Olha essa piscina. Eu não entraria. Olha isso. Olha que judiação. Olha o tamanho dessa piscina, meu. Caramba. Ali tinha uns bebedouros de água. Cheio de coqueiros em volta. Imagina montando um camping. Você imagina isso aqui sendo o camping da família Piloá. Hã? Já pensou, galera? Já pensou num negócio desse? Meu, olha que dó. Esse aqui tá cheio de água. Esse aqui tá cheio de mosquito da dengue e tudo. É um abandono, cara. E não é água suja, não. É água limpa. É água de chuva, né? Os encanamentos já estão todos expostos ali, ó. Tem bastante encanamento. Não é água suja, não. Não tem nem larva de mosquito, ó. Olha que judiação. O tamanho desse empreendimento abandonado. Não sei de quem que era. Não sei se era da prefeitura, se era de alguma empresa. Eu não posso falar porque eu não sei, né? Mas pelo jeito aqui, pelo jeito aqui, era um lugar fantástico, meu. Fantástico, 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 fantástico. Vamos ver um pouquinho aqui mais pra cá. Aqui deve ser as casas de bombas, deve ser. É que era a casa de bomba. Muito show. Agora vou mandar um pouquinho pra lá pra mostrar pra vocês. Ó, aqui é o parquinho das crianças. Tinha um parquinho das crianças aqui. Galera, esse aqui acho que era um clube que eu ia falar pra vocês, hein? Que nem mim tava falando. Um clube desse, com as piscinas dessas, do lado do rio. Meu amigo. Final de semana, então? Final de semana daqui a gente que lotava. Vamos andar um pouquinho mais pra cá pra ver. Ali tinha uns banheiros, ó. Parte de banheiro. Ó, aqui, ó. Pelo jeito, era uma área de... De churrasqueira, ó. Era uma área de churras... Acho que era churrasqueiras coletivas. Acho que era, né? Ó. Tinha várias mesinhas. Ó, e várias churrasqueiras, ó. Tinha bastante churrasqueirinha aqui, ó. É cena apocalíptica, vamos dizer assim. Você é doido, né, Dudinha? Uhum. Dá dó de ver, hein? Dá dó de ver, eu tô com medo. Medo do quê, Duda? Sei lá. Medo... Olha aqui, galera, ó. Fogãozinho a lenha, ó. Tinha até um fogão a lenha. Agora vamos subir a parte de cima, lá. Pra nós dar uma olhada. Tinha várias mesinhas também, ó. Com churrasqueira. Banheiro pra lá também. Mas como é que era, Piloá? Ah, não sei não, filha. Eu queria saber. Agora vamos andar nessa outra parte aqui. Tá vendo? Família Piloá é aventura. Continua sendo aventura, né, Mi? Não, não dá pra manter a raiz. Não é só vídeo lá do camping. Do dia... Do dia da cobra. Nós resolvemos vir visitar os locais da região de São Morão. Então vamos mostrar pra vocês. Vamos levar vocês junto com a gente. Se der algum fumo, nós levamos vocês também. Junto com o fumo. Aqui era o bar, ó. Olha lá, porções e bebidas. Porções e bebidas. Isso daqui era nosso, né, Pau? Pai! Morcego, para, morcego. Aqui, aqui. Era um morcinho. Ai, caramba. Olha. Olha aqui, galera. Acho que aqui, pelo jeito, era o... Salão de festa, ó. Ó. Tem um palco ali, ó. Tem um palco ali, ó. Que era o salão de festa. E aqui tinha a visão toda lá pra baixo, ó. Top demais, hein? Hã? Churrasqueirona. Vamos ver aqui pra baixo. Pra cá não dá pra passar. Vamos ver por lá. Vem, Dudinha. Ficou com medo? Viu, não mexe no que está quieto. Essa é a lei. Com quem que você aprendeu isso, Duda? Ah, com medo mesmo. Ah. Não, sabe por quê? Por quê é isso? Hã? Por causa daquela hora do morcego. Olha pra galera. Olha aqui e fala por que que você falou. Por que na hora do morcego aí tinha ficado com medo? Hã? Criando o Dudinha disse, não mexe no que está quieto. Essa é a lei. Então é isso aí, galera. Viemos visitar um clube abandonado. Sim. Aí aqui era a rua onde descia. E ali já era as cachoeiras. Gente, acho que aqui era a recepção. Recepção, né, filha? Uhum. E ali era a cachoeira. Dá até dó de ver isso aqui abandonado. Olha lá, ó. Vigilância Sanitária de Lucélia. Interditado por contrariar o artigo tal, 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 tal. Prefeitura Municipal. Então é isso aí. Então é um órgão público da Prefeitura Municipal de Lucélia, galera. Olha lá. Casa de Campo. Salto Botelho Lucélia. É bem clarinho, né? Bem clarinho. E é isso aí. Aqui antigamente era um bar, ó. Eu lembro uma vez que eu vim pescar aqui. Eu tinha meu... Você falou uns 18 anos atrás, mais ou menos. Eu vim pescar aqui e eu dormi aqui na casa do rapaz desse bar. A gente deixou o barco ali e eu dormi aqui. E eu lembro disso aí. Eu acho que era aqui. Será que era aqui, Mim? Não sei. Conhecia. Lógico que eu conhecia. Eu já era casado. Eu acho que era aqui, sim, galera. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha o que aconteceu comigo. Bateu o pé, Duda, machucou. Olha o que você saiu correndo, né? É. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo diferente aí pra sair da rotina do camping um pouquinho. Porque a gente precisa distrair. Né? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. No camping. No camping. Diretamente do camping, né, Mim? É isso aí, galera. Então é isso aí. Vamos voltar pra casa. Tchau. Se você gostou... Pera aí, como eu vou mostrar a cachoeira pra vocês. Hã? Eu vi. Deixa eu ali mostrar aqui. Quem não viu o vídeo passado, veja no final desse vídeo, então. Deixa eu ali mostrar pra vocês a cachoeira. Vou mostrar aqui. Descer aqui, ó. Meu, esse aqui de final de semana deve lotar. Lotar, lotar, lotar. Olha lá a cachoeira, ó. Se você quer mais imagens dessa cachoeira, volte um vídeo que nós mostramos ela de cima. Pra vocês verem. Beleza? Então vem com a gente. Família Piruá viajando ainda pra alguns lugares. Construindo camping, histórias e tudo mais. Vem com a gente, então. Não deixe de se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, coloca aí. Abandono. Valeu. Tchau. 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 Tchau.